Olá leitoras e leitores, meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e ao meu lado está ninguém mais ninguém menos do que Diego Morro, um dos editores da Script, um dos autores deste livro maravilhoso que é o História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, que ele escreveu ao lado de Laluna Machado e esta obra nós vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores deste livraço que era para ter sido entregue no ano passado, tá? Desculpa, eu me empolguei, eu me empolguei, eu me empolguei o pessoal entendeu agora porque valeu a história, eu me empolguei, desculpa gente, assim ó, para poder contextualizar, já que esse vídeo vai ficar uma posteridade originalmente nós fizemos uma campanha de pré-venda no Catarse, 300 páginas que era para, não, era 200, não, era 200, era 200 páginas, era para ser isso aqui, olha só só isso aqui, né? 200 páginas e capa cartão. E aí, o Diego e a Laluna vieram conversar comigo, o Diego tinha, depois eu vou explicar como é que funcionou o processo, ele estava já com o trabalho da Laluna, ele tinha o trabalho dele, eles uniram, e aí realmente ia ser para 200 páginas e o Diego começou a mudar a narrativa, a Laluna foi aprovando e ele foi mandando para nós aqui na editora, fomos olhando e ele disse, gente, precisa de mais páginas. Aí nós avisamos para o pessoal dessa primeira campanha, a gente vai atrasar, nós vamos mudar o projeto. O que vocês pagaram, só para ter uma ideia, esse livro aqui está sendo vendido água por 200... É, 239, acho que era, 49, está em desconta. Quem comprou na primeira campanha pagou 49 reais, né? Eu acho que foi. Foi 49 reais. Tá? E aí, nós falamos, ó, o que vocês pagaram, o que vocês pagaram, vai precisar pagar 50 reais, então já iria para isso aqui tudo, capa dura, aí seria um projeto muito parecido com o que atualmente, então ia ser isso aqui, ó. E aí, 500 páginas e tal, quando chegou no final da campanha, que o Diego já estava terminando, o Diego disse, Douglas, cara, tem tanta coisa para trazer mais, me dá mais prazo que eu quero fazer mais. Quanto mais, Diego? Ah, 700 páginas. Um pouquinho mais. Aí eu, tá, beleza, vou avisar para as pessoas, ó, gente, vai atrasar um pouco, vai ser 700 páginas, então você não tem esse upgrade, pá, pá, pá. Cara, e aí ele foi pesquisando, ele foi ampliando, precisa de mais prazo para poder fazer mais, quero deixar isso aqui lindo, e aí eu fui avisando para as pessoas, alguns estavam já indignados, pô, que atraso é esse, assim, gente, por favor, espera que vale a pena, vai valer a pena, e valeu, gente, valeu, porque o livro ficou com 936 páginas, com esse tijolo, mais um e-book que já está com quase 600 páginas. Então, e este e-book, inclusive, vai ser disponibilizado agora, no dia 1º de dezembro, para todos os que adquiriram este livro, né, que é um e-book, só para ter uma coisa que eu já paro, não é o livro em e-book, não é o resumo, é um material complementar, são biografias e por aí vai, ou seja, então, além das 936 páginas, tem mais 600 páginas para a pessoa degustar sobre a história dos quadrinhos. Então, é uma pena que a gente não está com a Lula, porque a Lula mora em Santos, e nós agora estamos vacinados, mas ainda não me sinto seguro de pegar um avião, tá, então, eu sei que eu estou me cuidando aqui na quarentena, o Diego também, tá, então a gente conseguiu nos unir aqui hoje. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores deste livraço publicado pela Script, que está sendo um grande sucesso, inclusive, de vendas. Parabéns, Diego. É, gente, vamos lá, Diego, como é que foi... Então, ele nasce no... Quando a gente fez o Bill Finger... Ô, meu Deus. Ô, meu... Oi? Vem cá, filha. Toda gente, participação inédita da... Bom dia. Que faz tempo que eu não vejo, está toda descabelada, que acabou de acordar. Oi, filha. Bom dia. A gente não quer ter da manhã mais. Tu não quer mais brigar com a Maria? O que a Maria fez? Ela é chata. Ela não é chata, a Maria querida. Mas o que ela fez? Eu ia sozinha, pai. Agora vai ficar sozinha? Uhum. Tá. Tu estás comendo uva? Posso pegar o uva? Pode. Essa. Essa. Quer uma, Diego? Não, obrigado. Pode comer, só tem duas, né? Obrigado. Nós estamos gravando um vídeo. Dá tchau, pessoal. Faz tempo que eu vejo eles. Faz tempo que eles não te veem também, melhorinha. Por que eu não estou vendo eles? Por que eu não estou vendo eles? Porque nós estamos gravando com a câmera de trás do celular. Por quê? Porque a gravação fica melhor. Posso comentar? O Diego pode começar a falar ou tu quer ir lá brincar com a Maria um pouquinho? A gente está sozinha. Tá bom, então vai lá brincar sozinha. E cara, eu estou ouvi. Cara, eu estou ouvi. Olha. Vai lá, filha. Não, eu quero ter ouve. Fala para a titia. Tinta sozinha, cara. Com licença, galera. Olha, chegou a Maria ali. Vai lá. Não. 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 Eu vou deixar vocês com o Diego. Diego, vai falar sozinho. Então tá. Gente, vamos lá, então. O livro, ele nasce a partir do Bill Finger, que foi a história do Bill Finger, que eu fiz o roteiro, o Douglas editou, o Zambi desenhou. Porque durante a produção do Bill Finger, conheci a Laluña, fiquei amigo da Laluña, a senhora Wayne. A Laluña, inclusive, ela faz um pós-fácil belíssimo, que está presente no Bill Finger, contando toda a relação dela com o personagem Batman, a relação dela de pesquisadora, que a Laluña é historiadora. E quando a gente foi lançar o Bill Finger em São Paulo, a gente se encontrou, finalmente, pessoalmente. Tomamos um café. E num bate-papo eu falei, Laluña, olha só. O meu mestrado eu analisei maus e eu fiz um resgate da história do quadrinho. No teu TCC, tu analisou o seriado do Batman, dos anos 40, o seriado do cinema do Batman, e tu também fez um resgate da história dos quadrinhos. Vamos juntar isso e a gente faz um livro sobre a história da história dos quadrinhos nos só deixa que eu mexo no texto, deixa o texto mais leve e tal. Rapidinho a gente faz. Gente, só que não, né? Porque durante a própria pesquisa do Bill Finger, descobri que várias coisas que até então eram ditas como, né, em pedra, escrito em pedra na história da história dos quadrinhos estavam erradas. Ou era porque, sabe, era um erro de memória, ou porque era um erro de mentira, tipo um Bob pequeno da vida, então assim, agora nesses últimos 5, 8 anos que as pessoas começaram realmente a se debruçar sobre a história da história do quadrinho e começaram a fazer pesquisas, entrevistas, trabalhos acadêmicos, então a gente começou a ter muita informação nova e foi por isso que acabou rolando isso aqui. Então o que aconteceu? A gente começou a mexer no texto e aí a minha rotina de trabalho foi, eu comecei a, eu escrevia de domingo a domingo, em torno de umas 8, 10 horas por dia pesquisando e escrevendo, ia mandando pra La Luna e a La Luna ela foi o meu farol, porque ela com esse, né, por isso que a gente fez isso junto, porque eu precisava dela a todo momento me trazendo de volta pra sociedade, me trazendo, tipo assim, ah, tá acontecendo tal coisa nesse período com os personagens, com as editoras e tal, por quê? Porque no mundo está acontecendo isso também e tal, então a gente foi fazendo esse orientamento criar junto, assim, ela sempre, né, trazendo essa coisa da história pra eu trazer junto as informações. Só que era muita coisa. E aí uma decisão que eu tive, que a La Luna concordou, os guris também, o Johnny que é nosso editor e o Douglas, foi o seguinte, vamos usar storytelling. Enquanto eu estiver escrevendo sobre a vida dessas pessoas, pessoas reais e pessoas fictícias, eu vou estar contando a história da história em quadrinho. Porque eu não podia também simplesmente jogar um monte de número, um monte de data, um monte de nome, que ia virar uma tabela de Excel, ia ficar chato. Então a gente queria que você viajasse pelo tempo curtindo essas pessoas e essas histórias. E aí por que que nasce o e-book? Porque várias dessas biografias nós colocamos aqui, a biografia integral da pessoa, né. Tu tem aqui, por exemplo, o Jack Kirby, a gente tem vários momentos do livro Toda a Vida do Jack Kirby. Só que teve um momento que os guris falaram, ó, não dá, mais de mil páginas não dá pra gente imprimir. Então algumas biografias, nós tiramos a biografia completa da pessoa, ela aparece durante a história e tal, mas assim, toda a vida da pessoa e tal, a gente tirou e levou pro e-book. Porque tem entrevistas maravilhosas, tem artigos científicos maravilhosos sobre essas pessoas, e era muito injusto que apenas eu, a La Luna e o John e o Douglas lêssemos isso. Você tem que ler isso também. Porque essas entrevistas, esses artigos, essas matérias, né, inclusive no Comic Journal, são matérias que vão contando a história da história em quadrinho. Quando a gente sabe sobre a vida do fulano, da fulana, a gente tá sabendo sobre a história da história em quadrinho. Só que também, pra deixar a sua experiência melhor, eu fiz questão, conversei com eles, né, conversei com a La Luna, em nenhum momento eu copiei o texto desse livro pro e-book. Eu reescrevi tudo no e-book. Então mesmo que em algum momento do e-book a vida da pessoa X, aquela situação da vida está aqui no impresso, na hora que vai pro e-book, eu fiz questão de reescrever todo o parágrafo, toda a frase, pra você ter a sensação de estar lendo mesmo dois livros. Não vai chegar em nenhum momento do e-book que tu vai chegar na vida de alguém e falar Ah, tá, isso aqui tá lá no capítulo 5. Não, não tá. Não desse jeito. A informação tá óbvia, né, porque é uma informação histórica, mas ela foi reescrita. Pra que você possa realmente ter essa sensação de tu tá lendo esse livro e depois quando for ler o e-book, você vai ter um segundo livro complementar. E o e-book também funciona com algo que é muito importante, que é o índice remissivo. Então lá no e-book vai ter Jack Kirby presente nas páginas tal, 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 tal. Estão todas as páginas que o Jack Kirby aparece aqui no livro e assim como ele, os personagens. Batman, Batman, presente nas páginas tal, 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 tal. Então por isso que o e-book tá demorando um pouquinho, porque pensa, né, pra fazer todas as páginas que aparecem todas as pessoas reais ou fictícias. Fora que o e-book também vai ter bastante imagem, porque aqui a gente teve que cortar as imagens. Ou a gente botava o conteúdo, ou a gente botava a imagem. No e-book não. No e-book o Johnny tá montando, terminando de montar ele. No e-book a gente tem várias imagens, inclusive imagens coloridas. Então o e-book ele é uma leitura complementar, um índice remissivo e um catálogo maravilhoso de imagens pra que você possa ter essa experiência completa de ler o História dos Quadrinhos dos Estados Unidos impresso e ler o e-book também. Então pra poder deixar a sua viagem completa. Então muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, por ter entendido que a gente se empolgou. Era o começo da editora, era o nosso segundo ano de vida. A gente nunca mais vai fazer isso de um projeto estar no ar enquanto o projeto está sendo feito. A gente aprendeu, a gente não sabia, a gente tá aprendendo. Então não se preocupe, nunca mais um projeto nosso vai pro ar sem ele estar pronto. A gente aprendeu isso com o História da História em Quadrinhos, porque teve um maluco que resolveu se empolgar e fazer um negócio desse tamanho. Então, obrigado Laluinha, você foi a melhor companheira de viagem no tempo. Eu brinco aqui na dedicatória, falo que você foi o plutônio do nosso DeLorean. Obrigado, Johnny, obrigado, Douglas, por fazerem de conta que não tinha problema nenhum estourar o orçamento. E obrigado a você, que teve paciência, que nos apoiou, teve todo esse carinho. E você que tá comprando ele na Amazon, ele já tá lá na Amazon, por enquanto ele tá no pré-venda. E ele tá sempre segundo, terceiro lugar mais vendido nos lançamentos, ainda não chegou em primeiro. Mas daqui a pouco talvez chegue. Então, valeu, beijos e boa viagem no tempo. Tchau. Gente, já me livrei da Alice, tá? Pô, me livrei, fô? Eu que amarrei ela mesmo e me livrei. Já me livrei. Eu tava brincando de advogado, você nem ia perder a guarda. Tô lá brincando lá com a tia dela. Com a tia dela que tem quatro anos mais velha que ela só. E, gente, um beijo a vocês. Diego, obrigado, tá, pessoal? Então, ó, pré-venda. Pré-venda não, venda agora, né? É, ele ainda tá na perna. É, é porque a Amazon é que já está no estoque, já tá no estoque, só porque a data que o Johnny colocou pra venda lá, eu acho que foi pra dia 10 de outubro. Começa agora, né? Eu acho que agora o pessoal já tava recebendo agora, quem comprou pela Amazon. Assim, um spoiler, tá? Se continuar no ritmo de pedidos da Amazon pra gente, essa primeira edição vai acabar. Então, assim, se você não tem, reserve porque... Baita livrão. E a gente não tem previsão de imprimir agora não, velho. É muito caro esse livro aqui. Porque, assim, ó, já passou da... Já foi mais de 70% da primeira edição, já foi vendido. É verdade. Então, galera, ó, corre aí que, ó... Baita livro, essencial pra qualquer amante dos quadrinhos. Diego, parabéns. La Luna, parabéns, querida. Fizeram um trabalho incrível. Falou, então? Valeu. Tchau. 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 Tchau.